Música É isso aí minha gente, eu tô aqui no palco do musical Tudo ou Nada que já está em cartaz no Teatro NET em São Paulo e do meu lado o tal Tadeu Aguiar que é o diretor do musical, Tadeu, obrigadão por receber a gente, parabéns tá numa correria desgraçada né, hoje você, os atores todos me fala como é que esse projeto surgiu, porque parece que é um teatro de guerrilha né É, na verdade assim, a gente tentou produzir esse espetáculo durante muito tempo, tentando captar um patrocínio pra peça a gente não conseguiu, no final do primeiro semestre do ano passado conseguimos uma pequena verba da NET e aí a gente produziu esse espetáculo com 500 mil reais, uma peça que aparentemente se você vir o espetáculo pra pensar que ele custou uns 4 milhões, nós temos 47 pessoas, 20 atores, 8 músicos, uma equipe técnica enorme e todo mundo trabalhando pra que o espetáculo aconteça e é isso que a gente faz, é assim que se faz teatro no Brasil com essa garra, com essa vontade, sabendo que esse tablado aqui significa muito Eu não faço ideia do que os operários fazem uma fábrica Muito bem, estou aqui com o Mohamed, com o Saulo, que são dois protagonistas de Outro Donada que já está em cartaz aqui no Teatro NET em São Paulo, ok? Bom, Mohamed e Saulo, primeiro me falem, bom, os caras estão de roupão, deixa eu explicar eles estão de roupão porque acabou de rolar um corridão, a gente... Nada, a gente tá numa sauna, ele tá mentindo, gente É mentira, eles estamos numa... E eu tô adorando mesmo, só... Puta, eu tô sem meu roupão, não deu tempo de tirar a roupa, é uma sacanagem Queira, queira! Não seja por isso Ai, meu Deus Bom, gente, como é que esse projeto chegou até vocês, primeiramente? Como tá sendo trabalhar com o Tadeu? Cara, eu tava andando num shopping Tipo esse aqui, Jonathan, tô falando sério, eu tava andando num shopping Eles estavam desesperados atrás do protagonista, do Jerry E eu tava andando num shopping, subindo a escada do Orlando Naquele dia eu não queria ir ao shopping, a minha mulher me obrigou a ir ao shopping Tava com a cara amarrada E aí o produtor, o Eduardo, ele me viu Ele tava com um produtor da Globo que trabalha comigo lá E ele falou, ó, o Mohamed Aí eu falei, o quê? Aí o Eduardo, você canta? Eu falei, não Aí ele, como assim, né? Mas, falei, posso te mandar as músicas? Eu falei, cara, se é pra cantar musical, não Eu nunca fiz musical, não é minha parada Eu toco violão, outra... Escuta as músicas Aí me contou o filme, me mandou as músicas Aí eu me apaixonei pelas músicas Eu tinha visto o filme em 97 E eu lembrei, falei que a história é essa Aí eu fiquei, eu falei, cara, preciso fazer esse... Aí foi o desafio na minha vida Me apaixonei pela história Sobretudo pela história desse pai com esse filho Que eu tenho uma filha de 3 anos Então eu falei, cara, eu preciso falar dessa história Vai ser meu desafio Olha lá, o clônico chegou E tchau, pai Eiii Tchau Também te amo, velho Saulo, como é que foi pra você, cara? Bom, pra mim foi diferente Porque eu entrei no espetáculo no meio da temporada Quem interpretava o Dave era o Cláudio Mendes E o Tadeu me convidou pra entrar no lugar E eu fiquei super honrado E quando eu assisti o espetáculo Eu falei, cara, por que que o Cláudio vai sair? Por que que ele vai abrir mão dessa joia? Então, fiquei com a joia Estudei pra caramba Me dediquei e entrei no jogo E foi super prazeroso Porque o elenco foi super generoso comigo Me recebeu super bem E a troca é muito boa É um espetáculo que eu tenho muita alegria de fazer Não há nada que você não faça por um filho Eu teria 10 Eu não sei pra que Mal da ponta de um Vem cá Esses caras daí são de verdade, né? Porque é isso aí, né? Pô, a gente podia ser igual a eles, Dave Não é uma questão de escolha Mas, ó São todos de mentira, viu? Deve ser tudo viado Queria agradecer a todos vocês Fazer o convite pra que venham aqui no NET São Paulo Prestigiar essa peça Que a gente tem um carinho enorme em fazer E eu espero que vocês tenham a mesma alegria em assistir Beijo É isso aí Eu ia pedir isso, mas nem precisei pedir Valeu, obrigado, gente Casa lotada com os homens de tanguinha Dave Chegue E Amor Mal Hey